O primeiro dos seminários vai ser do professor Alejandro Freire, que é formado em engenharia elétrica e eletrônica pela Universidade de Mendoza, na Argentina. Fez mestrado em matemática aplicada com estatística pelo INPA, no Rio de Janeiro, e o doutorado aqui em computação aplicada no INPE. Ele é professor da UFAO e também é Ruachan Escola da Shijian University, na China, e professor de estatística e data science da Victoria University, em Wellington, Nova Zelândia. As áreas de pesquisa de interesse são modelagem estocástica, estatística computacional, processamento e análise de sinais, imagens e redes. Professor Alejandro, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, é um seminário com um tópico bem interessante para os nossos alunos, e a turma é sua, a hora que quiser pode continuar. Rafael, muito obrigado, e aproveito também para agradecer a Núbia, que fez intermediação. É uma enorme alegria para mim estar aqui com vocês, porque, como o Rafael já falou, eu fiz o doutorado aí no INPE. E, bom, o assunto dessa conversa, mais do que palestra, é trazer para vocês muito, totalmente a minha experiência sobre a importância de montar um projeto colaborativo para facilitar as tarefas de pesquisa. Então, o título, na verdade, deveria ser como montar um projeto científico colaborativo. Eu vou usar um material que preparei para um curso bem mais extenso para a Victoria University, porque eu vou compartilhar essas transparências, eu vou mandar para Rafael, e elas têm bastante mais material e têm os links para as ferramentas que eu vou comentar. Então, eu acho interessante vocês terem para poderem usar depois. Então, vamos lá. A ideia é conversar sobre como montar um projeto científico colaborativo, e vou conversar essencialmente sobre três grandes assuntos que são, quais são os pilares de um projeto desse tipo, qual é a estrutura de um projeto e as ferramentas que eu particularmente uso. Ou seja, vou passar a minha experiência para vocês. Então, para começar, o que acontece? Começar um projeto é sempre muito difícil. A gente sente um frio. Eu me lembro quando o meu orientador, o professor Nelson Mascarenhas, chegou para mim e falou, ah, Alejandro, o tema de tese vai ser processamento e análise de imagens SAR. Eu não sabia nem por onde começar. Então, trabalhar na forma de um projeto ajuda a gente a quebrar esse gelo, essa inércia. E a ideia dessa conversa é trazer para vocês umas ferramentas que eu espero que sejam úteis. Se vocês estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, ou se estão escrevendo ou vão escrever uma proposta de projeto, por exemplo, para a FAPESP, para ter uma bolsa. Inclusive, a ideia é que também seja útil se vocês vão partir para um mercado e, na prática profissional, vocês vão ter que fazer relatórios. Então, a ideia é essencialmente a mesma. Quais são esses pilares que eu menciono? Eu sempre penso em três pilares para montar um projeto com boas chances de lidar certo. E o primeiro é organização. É imprescindível ser organizado e, para isso, a gente tem que usar um método. O método serve para guiar os passos, além da criatividade. A criatividade é absolutamente fundamental. Mas a gente precisa de uma certa ordem para trabalhar e que esse tempo que a gente investe seja proveitoso. Outra coisa fundamental na organização é a memória. Manter o registro de absolutamente tudo. Estão aqui com a gente pesquisadores de larga experiência. Eu acho que todos nós, alguma vez, passamos por aquele susto de ter que fazer uma prestação de contas. Ah, cadê aquela nota fiscal? Por que foi que eu comprei aquilo? E esses sustos a gente passa porque a gente não mantém uma memória. Então, a memória é algo absolutamente fundamental na montagem e na execução de um projeto, principalmente na hora de fechar o projeto. Outro elemento fundamental de um projeto é a colaboração. Estou falando para cientistas essencialmente aplicados. E ciência aplicada, hoje em dia, dificilmente se entenda sem ser um trabalho em equipe. Por pequena que seja equipe, sempre há pessoas envolvidas. Então, é fundamental a gente criar elementos, criar um terreno fértil para que a colaboração seja o mais proveitosa possível. E, para isso, a gente tem que lembrar que ciência, que é o que a gente almeja fazer, é essencialmente uma tarefa de generosidade. E a tarefa é uma tarefa que consiste em compartilhar o conhecimento. E com a nossa equipe. A nossa equipe de trabalho não é somente compartilhar conhecimento, mas também responsabilidades. Para isso, é importante a gente ter reuniões frequentes, porém curtas e com um propósito. Se tiver aqui gente da engenharia de software, pensem na metodologia Scrum, por exemplo. Sempre em reuniões curtas, focadas com um propósito. O terceiro pilar no qual vamos apoiar o nosso projeto é a comunicação. A comunicação é absolutamente fundamental. Ela não pode se perder em momento algum. E com ela ou através dela, a gente tem que sempre compartilhar o progresso, os progresso do nosso projeto e também as dificuldades. Isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente no LinkedIn. Todo mundo conta do sucesso dos cursos concluídos e pouca gente conta das dificuldades. Isso também é extremamente importante, principalmente com a nossa equipe de trabalho. E é fundamental que a gente entre em um acordo desde o instante T igual a zero sobre qual é a plataforma de trabalho, ou seja, quais são as ferramentas que vamos usar, quais são os objetivos do nosso projeto e quais são os tempos para executar o nosso projeto. Isso tem que ficar claro para todo mundo na equipe desde o primeiro instante em que se começa a trabalhar. Então vamos, um lembrete. Organização, colaboração e comunicação são essenciais, mas são condições apenas necessárias, não suficientes. Elas não substituem conhecimento, talento e dedicação e trabalho. Mas, com organização, colaboração e comunicação, a gente talvez tenha um pouco menos de trabalho duro, trabalho repetitivo, trabalho chato. Organização, colaboração e comunicação servem como apoio, ajudam para caramba ao conhecimento, ao talento e ao trabalho duro que fazer ciência impõe. Ok, vamos mencionar rapidamente as ferramentas que o Ulysse propõe usar. Depois eu vou entrar mais em detalhe nelas. Todas as que eu vou mencionar são gratuitas, ou pelo menos tem uma versão gratuita totalmente operacional. E para cada uma dessas atividades ou objetos, artefatos que a gente vai produzir, eu vou recomendar uma. Para mapas mentais eu recomendo Freeplane. Para modelo Kanban eu recomendo Trello. Para rastrear tempo, tarefas e recursos para o projeto libre. Para manter versões GIT, Github, Bitbucket, qualquer um. Para documentos, ou seja, textos e referências bibliográficas, Latec e Bibitec. Para código ER. E para ter memória e manter a comunicação, a minha proposta é que usem Slack. Há coisas melhores? Talvez, sim, eu já usei coisas até mais bacana. Mas todas elas são gratuitas e várias delas se comunicam entre si. Então, essa é a recomendação que eu faço. São minhas escolhas, sem nenhum tipo. Não estou fazendo jabá, não tem nenhuma vantagem para falar nisso. Apenas eu quero contar a minha experiência. Qual é um resumo dessa conversa? Essa conversa vai começar com uma pergunta científica preliminar, aqui. E vai concluir com um projeto científico colaborativo, redigido da melhor maneira possível. Então, a gente vai percorrer esse caminho com uma proposta de metodologia para, começando pela pergunta científica, chegar lá no projeto. Ou seja, estamos montando uma equipe que vai desenvolver esse projeto. Então, o primeiro passo. O que é fundamental? Qual é o ponto de partida essencial para um projeto científico, seja ele colaborativo ou não, mas no caso, colaborativo? O elemento fundamental é a pergunta científica. O elemento fundamental é a pergunta científica. A gente precisa de uma pergunta científica para começar a trabalhar. Uma boa pergunta científica tem alguns ingredientes. Um desses ingredientes é a sua originalidade. Ou seja, ela até hoje não foi respondida plenamente ou não foi respondida do jeito que a gente pretende respondê-la. Então, que a pergunta científica que vocês vão trabalhar tenha esse ingrediente da originalidade. Segundo ingrediente, que seja viável, porque qualquer orientador aqui, nos aqui presentes, pode formular para vocês problemas de pesquisa maravilhosos que não foram resolvidos. Então, será que esse problema que vocês vão encararar, ele pode ser resolvido? Ou seja, ele é viável? Ele tem que ser viável com o tempo disponível. Não é a mesma coisa um TCC de graduação que uma dissertação de mestrado que uma tese de doutorado. São coisas diferentes. São coisas diferentes. São problemas que demandam tempos diferentes. Então, ele tem que ser, a pergunta tem que ser, viável no tempo disponível, viável com o material disponível. Por exemplo, eu poderia eventualmente propor problemas para usar um grid de computadores quânticos. Poxa, que bacana. Eu tenho isso? Não. Então, eu não estou oferecendo como orientador os materiais necessários. E, já que aqui é um ambiente, um espaço onde temos muitos alunos de pós-graduação do INPE, lembrem que, às vezes, vocês vão precisar de dados de campo, de imagens. Então, tudo isso é material que tem que estar disponível para vocês executarem a sua dissertação, a sua tese. E outro elemento que tem que estar garantido para responder a pergunta é a capacidade de trabalho humana. Quantas pessoas vão ser necessárias? Eu vou precisar fazer um... Vamos inventar uma maluquice. Mas, meu problema é, reescreva o Spring em código ASCII. Em código de máquina. Bom, é uma maluquice total, né? Mas, se tiver que encarar um projeto de desenvolver um software gigantesco, uma pessoa não vai conseguir. Então, vocês têm que entender vocês, quando eu digo vocês, são vocês e seus orientadores. Porque, grande parte, se não toda a responsabilidade por formular uma boa pergunta científica para um aluno de pós-graduação, essa responsabilidade recai, pelo menos inicialmente, no seu orientador. Outro ingrediente que a pergunta tem que incluir é que seja rastreável no seguinte sentido. O processo de responder a pergunta tem que ser possível de ser acompanhado, tem que ser possível de ser quebrado em etapas. Por exemplo, uma granularidade muito grosseira. Um projeto de doutorado tem a etapa de concluir as disciplinas obrigatórias, concluir as disciplinas eletivas, fazer um levantamento bibliográfico. Por exemplo, cada uma dessas etapas, vocês, os executores e o seu orientador, podem ir e verificar como está, se está em andamento, se está indo bem, se está sofrendo atrasos. Então, isso é importante, que a pergunta científica seja formulada de tal maneira que seja possível quebrar em pedaços e possamos acompanhar. Finalmente, outro elemento importante é que seja auditável. O que quer dizer auditável? Que, vou dar um exemplo concreto. Uma revisão bibliográfica. Aí eu passo um tema para um aluno e, olha, faça a sua revisão bibliográfica começando por esse paper. Aí o aluno volta para mim e fala, só encontrei mais um. Ah, poxa, como foi que você encontrou só mais um paper? Ah, eu procurei pelo título. Claro que só vai encontrar um paper. Então, o processo de construção de, por exemplo, a revisão bibliográfica tem que ser rastreável. Eu fiz a revisão bibliográfica com tais e tais termos, em tais e tais bases, em tais e tais intervalos de tempo, em tal data. Aí eu posso repetir. Eu, como orientador, posso repetir. Mesma coisa com código, mesma coisa com gráficos. Tudo que vocês fazem dentro de um projeto tem que estar pensado para ser auditável. Isto é, que alguém possa repetir e verificar que foi aquilo. E a pergunta científica tem que estar formulada de tal forma que seja fácil, que seja natural trabalhar de forma auditável. Vamos dar um exemplo. Um exemplo concreto de um projeto de pesquisa que estou desenvolvendo atualmente. Como que eu comecei com esse meu projeto de pesquisa? Eu me formulei uma pergunta que me interessa. Que tipo de informação podemos extrair de imagens pulsar? Imagens de radar de abertura sintética polarimétricas? Bom, eu diria que esse é o meu grande tema de pesquisa para os próximos anos, que eu venho trabalhando já faz tempo. Tá bom. Então, eu tenho essa minha primeira versão da minha pergunta científica. Como que eu saio dessa pergunta científica e chego lá no projeto montando um projeto colaborativo? Não tem caminho fixo. Não tem caminho fixo. Essa é a primeira mensagem. Não tem caminho fixo e muito menos o caminho é linear. É um processo espiral. Mais um termo roubado do pessoal da engenharia de software. É um processo espiral. Nesse processo espiral, eu vou revisitar tarefas e atividades uma e outra vez na esperança de melhorá-las. A cada vez que eu passar, eu fizer alguma melhoria, alguma modificação relevante. Então, temos uma pergunta científica inicial. Que informação eu posso extrair de imagens pulsar? Qual é o segundo elemento fundamental? A minha equipe de trabalho. Tá bom. E como que eu monto, ou como montamos uma equipe de trabalho? Temos que lembrar que a equipe de trabalho é o elemento mais importante de um projeto de pesquisa. Não adianta ter uma grande pergunta científica se não tiver com quem executá-la. Então, tem aqui um algoritmo bem simples para montar uma equipe de trabalho e para refinar a pergunta científica um processo iterativo de dois bloquinhos de execução. Então, a gente entra nesse processo com uma pergunta preliminar, como aquela que a gente viu, e com uma equipe preliminar. Por exemplo, o candidato a doutor e o orientador. Essa pode ser a primeira equipe. E aquela que eu mostrei para vocês poderia ser a primeira pergunta. Então, o resultado do processo vai ser uma pergunta refinada e uma equipe refinada. Qual é o processo? Bom, conversar, discutir, debater, enquanto não houver acordo em qual é a pergunta científica específica ou qual é a equipe e quais são as tarefas. essencialmente as tarefas. Quando a gente sai desse loop em algum momento, a gente vai ter uma pergunta refinada e um conjunto de tarefas que vamos associar a um time, a uma equipe de trabalho. Graficamente, graficamente, eu começo com uma pergunta inicial, uma equipe inicial, iteramos, iteramos, debatemos, nos descabelamos, vamos para a biblioteca, brigamos, vamos beber cerveja e dessa iteração vai surgir uma pergunta científica refinada e um time que vai executar o projeto. Por exemplo, poderíamos pegar aquela pergunta e iria de nível de doutorado, conversamos, debatemos, etc., etc., quebramos essa pergunta em vários pedaços e identificamos, ah, esse pedaço seria bacana que o trabalhasse um aluno de mestrado. Esse outro pedaço, não é grande demais, então vamos transformá-lo numa outra tese de doutorado. Esse tipo de arranjo, temos que construir um ecossistema que vai trabalhar no nosso projeto colaborativo. Como resultado, a gente vai sair com um modelo gráfico do nosso time, da nossa equipe de trabalho. Por exemplo, o resultado dessas primeiras reuniões pode ser um modelo Kanban, esse eu fiz no Trello, da equipe, do time que vai participar. Mais adiante, vou falar para vocês como montar esse Kanban, que atributos teria que ter cada um desses cartões, dessas listas. Esse Kanban é para um congresso que, infelizmente, tivemos que cancelar por culpa da Covid. Na primeira coluna somos os Technical Chairs e o resto são os Chairs para cada comitê. E em cada cartão tem nome, especialidade, contato, etc. Então, esse é o nosso primeiro produto, um Kanban da nossa equipe. Mas, lembremos que a gente conseguiu montar essa equipe porque a gente foi refinando a nossa pergunta e construindo tarefas a partir dela. Então, como foi esse processo no caso do meu projeto? Começamos com essa pergunta, que tipo de informação podemos extrair de imagens pousadas? Aí eu pensei, tá bom, mas essa está muito vaga. Então, que tal torná-la um pouco mais específica? Que tipo de informação estatística posso extrair de imagens pousadas? Beleza, já está mais perto do meu território, da minha área de trabalho. Mas ainda está vaga. Então, que tal assim? Que tipo de informação estatística podemos extrair de imagens pousadas? Utilizando amostras de diversas classes. Pronto, já aí eu sei que preciso de alguém bom de interpretação de imagens. sabe. Daí já vai sair uma tarefa. E se eu tiver de fazer trabalho de campo, para ir a campo e verificar o que tem lá, eu tenho que montar uma equipe para executar visita ao campo. Mas ainda eu quero algo mais específico. Por exemplo, quais são as melhores distribuições capazes de discriminar amostras oriundas de diferentes alvos em imagens pousadas? Essa é a minha pergunta científica de trabalho. E com ela eu comecei o meu projeto de pesquisa atualmente vigente. Vejam que não estou dizendo aqui com o objetivo de. Não, isso vai surgir naturalmente. Mas essa vai ser a minha pergunta científica de trabalho. Então, com ela, já vamos começar o ciclo. Lembrem que a gente fez um primeiro ciclo que é pergunta inicial, time inicial e terámos até produzir a nossa pergunta de trabalho e uma lista de possíveis tarefas. E com essas tarefas montamos a equipe. Quais são as etapas que, de novo, na minha experiência, me são úteis para avançar com um projeto de pesquisa? Por exemplo, para escrever o projeto da minha bolsa PQ. Por exemplo, para escrever o projeto da chamada universal do CNPQ. Por exemplo, para escrever projetos de tese de doutorado que eu oriento. Eu gosto de rabiscar. Eu rabisco o tempo todo. Para focar a minha atenção no problema, vamos usar uma ferramenta e vamos responder umas perguntas. Chamo essa etapa de doodling. Rabiscar. Segundo, uma vez que eu tiver rabiscado pra caramba, eu vou organizar. Quando eu tiver organizado, vou estipular, vou atribuir tempos. Quando tiver os tempos, já vou poder dar preços. Porque tempo vale. Tempo é valioso. Você tem uma bolsa com um prazo. Esse tempo de vocês tem valor. Quando tiver tudo isso claro, já posso partir para a escrita do projeto e depois refinar. Refinar é voltar. Eu sempre vou voltar. Não é um processo linear. Então, vamos lá. Vamos começar pelos rabiscos. A primeira atividade consiste em... Já fizemos. Já refinamos o time. Já refinamos a pergunta. E agora vamos fazer um mapa mental. uma rabiscar, uma rabiscar, no qual vamos detalhar um pouco mais a pergunta científica. Lembrem que essa é a pergunta científica que a gente montou falando, conversando. Quais são as melhores distribuições aptas a descrever e discriminar e discriminar amostras oriundas de diferentes álbuns em imagens pulsadas? Bom, quais são as tarefas? O que eu preciso fazer para caminhar no sentido de responder essa pergunta? Bom, primeiro, ler os dados. Depois, toda pessoa que tem um viés estatístico vai começar por uma análise descritiva dos dados. Um exploratory data analysis. só depois a gente vai partir para modelos. Quando a gente tiver os modelos, vamos partir para os estimadores. Quando tivermos estimadores, vamos partir para os testes de bondade de ajuste. E uma vez que a gente tiver essa visão geral, um comportamento estatístico das nossas amostras, aí a gente vai partir para as consequências. Por exemplo, classificação, filtragem, segmentação e interpretabilidade. E vejam que cada uma dessas tarefas, eu quebrei em subtarefas que são mais específicas do meu projeto de pesquisa. Mas vejam, por que eu falo que isso é rabiscar? Porque eu estou focado aqui na minha pergunta. Aperto no free plane. Primeira coisa, ler os dados. Entra. Uma vez que eu li os dados, o que eu vou fazer? Análise exploratória. Entra. E aí eu vou montando esse rabisco de o que eu tenho que fazer nesse projeto. Então, esse mapa mental é absolutamente fundamental. Eu tenho que mantê-lo o tempo todo visível e, se possível, atualizado. porque ele vai me ajudar a construir o projeto. Ele não é o projeto ainda. Ele vai ser o meu norte, minha guia. Mas ele é muito, muito importante. E é resultado simplesmente de rabiscar, apagar, tirar ramos, transformar em filhos, transformar filhos em pais e assim por diante. É bem bacana. Um processo bem divertido. Feito isso, vamos colocar um pouquinho mais de estrutura. Vamos transformar esse mapa mental da minha pergunta expandida em um Kanban. Para isso, vamos fazer um pouco mais de rabisco. E depois, vamos jogar num modelo Trello. Como vamos organizar isso que está ainda na nossa cabeça? Agora vamos organizar para valer. Vamos responder cinco perguntas. Essas cinco perguntas vão se transformar naturalmente em todos os outros artefatos que compõem o meu projeto. Então, a gente já refinou a nossa pergunta. E agora, aquele mapa mental vai passar por um crivo, vai passar pelo crivo das cinco perguntas. Passando esse material que já temos por esse crivo, vamos construir um mapa mental e um Kanban. Como fica o nosso mapa mental? Lembre, a gente imprimiu aquele mapa mental. Aqui, eu estou olhando para ele e eu me faço a primeira pergunta. Por que? Por que que eu quero fazer isso? Primeira coisa, review da literatura. Análise da literatura. Mas não é uma análise vagabunda, safada. Não. Uma análise sistemática, bonitinha, como manda o figurino. Feita essa análise da literatura, eu vou poder responder cinco perguntas. São cinco itens. Eu vou ser capaz de escrever em uma frase o SMART do meu projeto. E o que é o SMART do meu projeto? Eu tenho que fazê-lo específico, fazê-lo mensurável, fazê-lo alcançável. Deixar clara a sua relevância e deixar clara a sua duração. Eu incluo nos meus projetos de pesquisa a tabela SMART do projeto. Porque em meia página, ou três quartos de página, vocês contam para o leitor o essencial do seu projeto. De uma forma também de vender o projeto. E o porquê conclui com os benefícios que a execução do projeto vai trazer. Vamos responder a pergunta o quê? Bom, o que essencialmente um projeto vai produzir relatórios? Esses relatórios terão a forma de instalações de mestrado, TCCs, tesis de doutorado, trabalhos de pós-doutorado, papers. E aqui, mais ou menos, organizo os conteúdos que eu já havia identificado antes. A junção desses relatórios serão os produtos que eu vou gerar externamente. Esses relatórios são relatórios para consumo interno, mas deles é que eu vou montar o resto que vai sair. A pergunta quem? Bom, agentes externos, agentes internos. A pergunta quando e com que vamos responder. Os recursos, os entregáveis, as restrições e na pergunta como os riscos e os custos. Então vamos, a gente já fez esse mapa mental. Agora vamos transformar esse mapa mental numa estrutura mais sólida, um pouco mais rígida, se vocês querem, que é o nosso Kanban. O Kanban baseado nas cinco perguntas que se basearam na minha pergunta científica. Tá bom? Bom, essa imagem é um link a um template do Trello que eu disponibilizei. É só clicar, baixar e gerar um Trello a partir desse template. Em que cada coluna é uma pergunta. Por quê? E cada coluna está estruturada em listas. Cada lista contém as informações. Por exemplo, o porquê. O porquê consiste no review da literatura, dos marcos e dos benefícios. E temos essas três listas aqui. A primeira lista. Análise da literatura. O que que eu vou registrar no Kanban? Nesse cartão. Quais foram os termos da minha revisão sistemática? Nas transparências, se vocês passam um cursor sobre revisão sistemática, vocês vão ser levados a uma ferramenta que acaba de ser lançada em português, não que isso seja uma virtude, mas só comento, para fazer revisões sistemáticas de literatura científica. É super bacana para trabalhar. Eu registro os termos da minha revisão sistemática, as bases que eu consultei. Claro que o Web of Science é a base número um. Não coloquem na base consultada, achei na internet. Não, isso não é uma base. A data em que foi feita a consulta e todas as informações relevantes que me permitam reproduzir essa análise do estado do ar. Tudo que for relevante, eu coloco aqui. Se necessário for, também uma análise da tecnologia. Podemos consultar patentes, software existente e tudo o que eu obter, eu registro aqui. Mas, daquilo que eu obter, perdão. Como que eu consegui aqueles resultados? Os termos das músicas, as bases, etc, etc. Essa é a primeira lista do meu porquê. A segunda lista, o Smart, já falei. Cada cartão dentro dessa lista vai responder em uma frase por que meu projeto tem essas características. Qual é o propósito? Manter o trabalho no foco e torná-lo explicável. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Temos que ser capazes de comunicar aquilo que a gente faz. A terceira lista são os benefícios. Ou seja, por que alguém está me pagando para fazer isso? Como vai mudar o mundo? Como vai mudar o meu ecossistema pela correta execução desse projeto? Por que a segunda pergunta? Eu quebrei a segunda pergunta em duas listas. Os outputs, que são os relatórios essencialmente de consumo interno e os requisitos. Esses relatórios, esses relatórios têm que visar o quê? Por exemplo, publicar em periódicos do primeiro quartil do JCR. Não estou falando de quais. Não falo de quais. Ou, publicar em conferências top. ou escrever um livro em um periódico top. Esses são os requisitos que impõem condições aos meus relatórios. Os meus relatórios têm que estar muito bons. Sobre o quem. O quem eu quebrei em duas listas. A primeira lista são os membros externos, stakeholders. Palavra charmosa. Essencialmente, CNPq, CAPES, FAPESP. O INPE, se estiver bancando alguma coisa para vocês. Todos aqueles agentes externos que contribuem para o seu projeto. Por quê? Porque a gente tem que agradecer. A gente tem que ser grato. E a gente também tem que prestar contas. E a segunda lista é a minha equipe. A minha equipe vai merecer um Kanban à parte, com foto, com tudo bonito. Mas eu vou estar aqui já para saber o que eu tenho que informar. Não deixem de informar. Nome completo. Não nome fantasia. E-mail. Número de celular. O Orkid. Todos aqui têm que ter Orkid. Qual é o papel no projeto. E darei habilidades, competências específicas, interessantes para o projeto. Sobre a pergunta. Quando e com que? Bom, eu quebrei em quatro listas. A primeira lista são os recursos. Para mim, o recurso fundamental é o dado. Então, já tem um cartão aí com os dados que eu vou precisar. Computador. Que recursos computacionais eu vou usar. Software. Infraestrutura computacional. Internet, etc, etc. Tudo que seja recursos. Listem aqui. Para que? Para que não falte o recurso um dia antes do deadline. E vocês ficam loucos, né? Então, isso aqui tudo tem que estar bem detalhado. Para os que não têm experiência com Trello. Esses cartões, eles podem ter um monte de atributos. Deadline responsável. Pode ter links a outros cartões. É uma plataforma realmente muito rica. A segunda lista. Quais são os produtos que eu tenho que entregar. Depois eu vou perguntar para Rafael. Vou pedir para Rafael que nos conte. Quais são os requisitos para defender uma tese de doutorado no INPE. Imagino eu que tenha que ter alguma publicação. Então, tem que entrar aqui. Eu tenho que ter um paper submetido ou aprovado em periódico de tal e tal categoria. Com isso, a gente vai saber exatamente o que é que o projeto tem que produzir. E, de novo, no Trello a gente pode colocar deadlines. Tudo que for necessário. Um monte de atributos. Eu coloquei um terceiro cartão, que são as restrições. Por exemplo, se for um projeto um pouco maior. Ele pode precisar contratar um postdoc a partir do segundo semestre. Então, eu vou registrar isso aqui para não esquecer. E com a data de envio do projeto para contratar esse postdoc. Tudo que eu vou precisar e não tenho, entra como requisito. Finalmente, nessa coluna, quando e com o que, um esboço de cronograma alto nível. Pode ser em trimestres, quadrimestres, semestres, como vocês quiserem. Mas eu preciso ter uma ideia já nessa altura do campeonato. Quais são os tempos do meu projeto? Sobre o como. Eu quebrei o como em duas listas. A primeira são os riscos. Isso é fundamental. A gente tem uma certa vaidade e arrogância. Não, eu vou encarar esse projeto, esse projeto, esse projeto. Mas a gente esquece que esse projeto pode ter e deveria ter, tipicamente, dificuldades teóricas. Talvez eu não consiga provar esse maldito teorema que eu preciso para levar o meu projeto adiante. Talvez eu precise sair da esfera teórica e partir para a esfera numérica. Eu posso ter dificuldades de implementação. Eu posso não conseguir baixar os dados que eu precisava. Eu posso ter mudanças na minha equipe. Por exemplo, o meu orientador pode surtar comigo e me dar um chute. Acontece. Acontece. E não acontece pouco. Acontece. Então, tudo isso tem que estar mais ou menos previsto. Para quê? Para tomar medidas a tempo para enfrentar esses riscos. A vida consiste em enfrentar riscos e saber remediar os seus efeitos danosos. Ainda sobre o como, custos. Alunos de pós-graduação dificilmente se preocupem com custos. Mas é importante. Começem a se preocupar porque vão ser, tipicamente, pesquisadores que, tipicamente, vão submeter projetos que, tipicamente, vão ter um orçamento. Então, listem os seus custos de forma racional e justificada. Não lancem nada que não seja realmente necessário. Se vocês não precisam de computador, não precisam de nada, então os seus custos vão ser, essencialmente, bolsa, as despesas de operação do seu laboratório. Vocês podem contribuir para o seu laboratório. Tudo isso vocês colocam nessas listas de forma genérica. A gente detalha isso bem mais à frente. Bom, já fomos do Rabisco para um Kanban e, agora, está na hora de colocar isso na forma de um projeto. Eu não vou entrar em detalhes. Isso seria... Bom, isso faz parte do curso que eu estou dando lá para a Victoria University. Mas é muito extenso. Como é que a gente coloca ainda mais estrutura naquilo que a gente vem fazendo? A gente abre o Project Libre. Os que têm Project da Microsoft dizem que é muito melhor. Eu me viro com o que eu tenho. O Project Libre é gratuito, funciona. E resolve minhas necessidades. E, no Project Libre, informamos atores, atividades, recursos, custos e entregáveis. A cara de um projeto no Project Libre é mais ou menos essa. Essa é a visão do Gantt. Mas, a cada tarefa, eu associo recursos, tempos, custos. E temos várias visões do projeto. Inclusive, podemos acompanhar a execução do projeto em uma linha do tempo que vai andando e sabemos quando temos que cumprir cada coisa. Para um projeto de pesquisa. Para um projeto de doutorado, mais ou menos pequeno, não é essencial. Mas, para um projeto de pesquisa, sim. Então, estejam prontos. Que vocês aprendam antes, cedo ou tarde, a usar o Project Libre. Texto e referências. Gente, eu sou fã do LaTeX e do BibiteX desde que eu era criancinha, no ano 87, 88, que eu conheci o então TeX. É simplesmente imbatível. A qualidade do produto é imbatível. A facilidade, uma vez que a gente aprende a usar, a facilidade para gerenciar o documento, produzir referências bibliográficas é admirável. Quando eu fazia doutorado no INPE, eu ajudei, meio de fora, mas eu ajudei a fazer o estilo de tese de doutorado do INPE, da CAP, porque o que a gente tinha naquela época era o Word, eu acho que era o Word 3. Uma coisa absolutamente medieval, mas tinha um estilo. Tinha um estilo de tese de doutorado para o Word. Hoje, LaTeX é absolutamente fundamental. Por que? Porque todos almejam publicar em periódicos. Todos os periódicos, pelo menos os sensatos, dão um estilo já pronto em LaTeX. Praticamente não tem bugs. E, até onde eu sei, 100% portável, o meu código que roda aqui no meu Mac, o código LaTeX, roda na máquina Windows dos meus colegas na China, que roda outra versão do TeX, o CTEX, feito para escrever em chinês, roda sem problemas. A qualidade do resultado é imbatível e, como os arquivos são ASCII, é natural fazer controle de versão com eles, com LaTeX. O Bibitex também é ASCII. Ele formata automaticamente as referências bibliográficas. Isso era um pesadelo na minha época, na época da Lúbia, que a gente fazia pós-graduação no INPE. E formatar as referências, a gente sabia que ia dar problema, que o pessoal da biblioteca ia pegar. Não, não, faltou um ponto aqui, aqui não é com itálico, aqui é negrito. Era um drama. Além de formatar o Bibitex, se encarrega de selecionar somente as referências que eu citei no meu trabalho. Eu posso ter uma base de referências centralizada na minha máquina ou compartilhada em uma base de dados remota. e temos interfaces muito amigáveis, muito simpáticas, eu recomendo o Jabi Ref. Gente, como eu falei, tudo aqui tem links. Vocês vão ter um PDF, são links que vocês vão poder baixar e usar. Quais são as ferramentas de suporte? Eu já mencionei, Freeplane, Trello, Project Libre, LaTeX e Bibitex. Adicionalmente, são úteis as planilhas do Google, o Google Calendar, Doodle, Git e Slack. Bom, e para código é... Freeplane. Freeplane é um universo, vale a pena vocês usarem, me permitam, eu vou correr um pouco agora que eu quero chegar mais adiante. Vantagens do Freeplane. Multiplataforma, porque é Java, tem uns templates super bacanas e bem flexível. Vocês não ficam presos ao modelo de árvore do mapa mental. Vocês podem fazer praticamente qualquer coisa e visualmente bem atraente. Eu já dei palestras usando apenas Freeplane. E funciona, funciona bacana. Suporta vários formatos interessantes, inclusive exporta para LaTeX. E vocês podem fazer apresentações. Contra. A interface é feia. Simplesmente feia. Tem cara de Windows XP. E para ser prático, vocês vão precisar aprender um monte de atalhos de teclado. Nada demais vale a pena. Trello. Eu uso Trello pra caramba. Se vocês clicam aqui, vocês vão baixar, ou em alguma outra anterior, vocês vão baixar o meu template para projetos científicos. Eu particularmente uso no Google Chrome, porque no Google Chrome temos um monte de add-ons gratuitos. Mas também tem uma versão aplicativo e tem a versão web. E aqui um link para as 16 melhores extensões Chrome para Trello. um calendário. Calendário. Sejam organizados com o tempo. Recentemente, acho que no Linkedin, a virtude mais importante de um profissional é a pontualidade. Claro, as outras são também muito importantes. Mas, sem pontualidade, é difícil um profissional ser levado a sério. Então, sejam pontuais. Para serem pontuais, façam um calendário dedicado ao seu projeto e compartilhado com os membros da equipe. Para agendar reuniões. A gente fez isso. Façam um doodle. Um doodle. Ao invés de zilhões de e-mails. Ah, eu posso nesse horário. Não, eu não posso nesse horário porque eu vou fazer manicure. Ah, eu não posso. Façam um doodle, gente. Poupem o tempo. Organizem. Vejam como que uma coisa simples, como o doodle que permite organizar e marcar reuniões, poupa tempo. Google Sheets. Para tomar conta do seu relatório, da sua prestação de contas. Eu uso o tempo todo esse template do Google Sheets, que é o Annual Budget Tracker. Aí a gente o reescreve um pouco, readapta para ser o modelo, o template do nosso projeto de pesquisa. Eu uso o tempo todo. Fantástico. Para versões. Git e GitHub. Isso também me leva um par de aulas no curso. Não vou entrar em detalhes, mas é fundamental. É fundamental vocês se acostumarem a ter controle das versões. Isso por reprodutibilidade. É um tema que eu vou voltar na nossa reunião da semana que vem. Erre. Erre. Erre é o latim de quem faz estatística e estatística computacional. É a língua comum. Erre. 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 Erre de estar no WhatsApp, usem Slack para a comunicação do projeto. Por que? É muito melhor do que WhatsApp. Vocês podem fazer comunidades, com calendários, linkar com Git, linkar com Google Docs. É sensacional. Vale a pena aprender a usar e tem uma versão gratuita totalmente operacional. Reprodutibilidade. Rafael, se você me permitir, eu acho que vou pular essa parte, porque já estão faltando 5 minutos. Isso é tão importante que eu quero levar para a nossa reunião da semana que vem. Então, vou deixar para a próxima. E já que temos alunos aqui, se você me permitir, Rafael, eu gostaria de propor para esses alunos que se reportem aos seus orientadores com um produto. Que produto é esse? O modelo Kanban da equipe. Para isso, definam os papéis principais que cada pessoa da equipe vai ter. E vejam, já aqui estou propondo alguns papéis, algumas atividades. Um gerente de repositório, um gerente de dados, um gerente de bibliografia, um gerente de documentos e outros papéis conforme forem necessários. Vocês vejam, vocês dialoguem e montem uma equipe aqui com esses papéis já atribuídos. Inclusive, eu proponho uma estrutura para o repositório. Vocês podem usar qualquer estrutura, mas essa estrutura é bem clara porque ela separa código, dados, figuras, texto e tem subdivisões. Quando alguém for clonar o seu repositório, só de ver a estrutura do diretório, já vai saber onde procurar. Então, não vai ser aquela confusão de onde está o dado, onde está o código, onde está o texto. está claro, tem um nome. E a proposta é que vocês produzam para os seus orientadores uma estrutura de projeto com os atores e os papéis que eles vão executar. E eu deixo isso como proposta, como desafio para vocês, para vocês não esquecerem o que a gente conversou para sempre. Os slides concluem com referências bibliográficas. Era isso que eu queria contar para vocês nesse nosso primeiro encontro. Então, estou disposto, estou aqui para responder perguntas, tirar dúvidas, registrar ameaças também. Olá, à vontade. Posso deixar de compartilhar, Rafael? Pronto, estamos aqui. Vocês que mandam. Muito obrigado pela apresentação. Eu mesmo que fico funcionando nessas coisas, eu só conhecia pedaços das ferramentas e eu confesso que para juntar tudo isso num projeto já vai ser um trabalho considerável, mas acho que o resultado vale a pena. A gente reaproveita, né, Rafael? Ok. A gente queria já passar para as perguntas agora. Os alunos podem fazer perguntas diretamente, se assim quiserem. Eu tenho uma pergunta no chat do Juan, sobre Google Scholar, se pode ser considerado uma base de pesquisa para revisão bibliográfica, porque ele não pode, como é que chama, compor os elementos de busca. Ok. Só um instante. Dá para ver no chat. Um pouquinho de paciência, eu vou compartilhar com vocês um paper, a capa de um paper, para justificar a minha resposta. Eu vou compartilhar. Rafael, Vijay, enquanto Alejandro, eu acho que posso fazer uma pequena colocação? Claro. Eu queria lembrar os alunos, principalmente, né, que a gente tem acesso ao portal de periódicos da Capes via o café. Então, no momento, acho que os alunos mais novos ainda não tem o arroba imp, mas para os alunos mais novos que já tem o arroba imp, é fundamental que vocês aprendam a entrar no portal de periódicos da Capes com seu login café e, através dele, chegar no Web of Science, que você vai achar outro mundo além do Google Scholar. Exatamente, Lúbia. Muito obrigado. Estão vendo esse paper? Ike and Kari. Um dos grandes estados no Firmament científico. Bom, esse sujeito, Ike and Kari, não existe. Se juntaram uns bacanas, uns pesquisadores, fizeram um trabalho super interessante, que foi, eles criaram, eu não me lembro exatamente os detalhes, mas algo assim como cem servidores virtuais, em cada servidor depositaram cem papers, dizendo blá, 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 nada, dizendo nada, mas apontando aos outros noventa e nove papers, cada um deles não falava nada. Mas eram cem papers fazendo referências cruzadas em repositórios hospedados dentro de uma universidade. Não é o único paper onde se fez isso. O que que aconteceu? O autor desses papers, Ike and Kari, que não existe, passou a ter um H de 100 no Google Scholar. Porque o Google Scholar não é um espaço, como posso dizer, revisado. Não tem uma revisão. Ok? Então, para o que o Google Scholar, se vocês tem o Web of Science, tá? Por favor, Web of Science. Eu ia dar, vou fazer dois comentários em cima disso que você passou, Alejandro. O nome dele é I can't care. Gente, eu caio agora. Eu caí agora. Obrigado. Obrigado. Eu não tinha percebido. Não, eu não tinha primeiro trabalho. É, só na comunidade. Brilhante. Brilhante. Obrigado. Eu vou dar uma sugestão para mim, é porque o Google Scholar está ali na frente, a gente não precisa de login nem nada. O Google Scholar, minha sugestão, meu comentário, é que ele é como se fosse a Wikipedia. É uma referência rápida para você achar referências sólidas. Mas, mesmo assim, como ele não tem uma cobertura completa, vamos dizer assim, e você vai achar 28 mil páginas relativas, ele, às vezes, é bom para você achar um paper direto e a partir ali as referências, mas, em determinado momento, na pesquisa séria, você vai ter que partir com uma plataforma séria. Como a Lúbia comentou, nós temos acesso ao Web of Science, mas, nesse momento de pandemia, tudo é um pouco mais complicado. Então, pela CAF, eu não sei se o pessoal consegue acessar de casa, mas eu imagino que sim. Então, os alunos da CAP, quem não tem o arroba-invi.br, imagino que todos tenham, podem começar a usar essas ferramentas. Obrigado. Olha só os comentários sobre isso. Existem... Aliás, se eu puder fazer um comentário. Sim, Rafael. Só confirmando. Diga. Professor, só confirmando. É possível acessar o periódico CAP via CAF. Ótimo. Eu uso o tempo todo. Estou em casa e uso o tempo todo. Olhem esse outro paper. Outro experimento. Onde se indexaram... Enganaram o Google Scholar. É muito fácil enganar. Ok? Uhum. Mas tem várias histórias dessas. Um adendo, né? Eu tenho trabalhado muito com a análise do Lattes, procurando redes de colaboração, mais como um hobby. E o maior desafio que a gente tem é desambiguação. Para quem der uma olhada, não no Google Scholar, mas para quem tem o seu próprio Google Scholar, sabe que se tiver um nome mais ou menos comum, ele vai te encher de papers que não tem nada a ver com a sua área. E isso cria uma certa insegurança em relação às métricas que ele dá. Mais paciência. Tem gente mais habilitada que já escreveu sobre isso. Pessoal, eu queria aproveitar agora passar dois lembretes, mas a sessão de perguntas ainda está aberta. O primeiro lembrete é o seguinte. Nós temos a continuação desse seminário. O seminário é correlato também pelo Alejandro na semana que vem. Então, já está no site. Eu vou mandar um e-mail para todos os alunos da CAP e também vou mandar, Leandro, uma cópia para você para você divulgar entre os seus alunos aí, que eu vi que nós temos vários da UFAO. Esse é o primeiro lembrete. O segundo lembrete é que os seminários da CAP, mesmo virtuais, contam presença. Então, eu peço aos alunos da CAP que escrevam no chat presente para a gente contabilizar. E nós ainda temos tempo para perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão eu tenho um monte. Eu tenho uma filha enorme aqui. Diga. Eu tenho uma. Como que eu faço com as transparências, Rafael? Eu te mando por mail? Eu coloco em algum lugar público aqui. Perfeito. Pessoal, se não tiverem mais perguntas, eu tenho algumas que podem ser relevantes para o tema. Talvez sejam mais relevantes se eu der o background e falar que eu sou um dinossauro da computação e essas coisas de Trello e tudo mais, para mim, na medida que eu era apresentado, eu dizia, para quê? Eu tenho papel e caneta e e-mail. Mas a pergunta que eu tenho para o Alejandro em relação a isso é o seguinte. O que falta dessas ferramentas? Nós vimos um universo de ferramentas que cobrem aspectos do projeto. Existe alguma coisa que falta que diga, se tivesse essa ferramenta hipotética ou se essa ferramenta já existente tivesse a funcionalidade, onde teria um ganho significativo de performance, de facilidade? Tem um wish list dessas coisas? Porque tem sempre gente procurando uma maneira de ficar bilionária na internet. Pode ser uma ideia para alguém começar a desenvolver uma solução. Sim. Só falta uma coisa. Integrar tudo. Embora haja integrações parciais. Por exemplo, o Freeplane exporta para a LaTeX. Já é alguma coisa. Mas imagina, Rafael, eu começo a trabalhar, construo a minha pergunta científica, aí quebro a minha pergunta científica naquelas cinco. Daí, se já tivesse, já fosse sendo estruturado um documento, LaTeX, que fizesse um merge, um match, entre essas cinco perguntas e os tópicos do edital ao qual eu vou submeter, não estou falando de ficção científica. Isso é análise de linguagem natural. Isso tudo é possível. Tudo é viável. Eu não sei se ainda está aqui, mas eu oriento uma dissertação de mestrado que vai nesse caminho, mas sim implementar, mas sim procurando as especificações do que seria uma ferramenta integrada, mostrando o uso um pouco mais avançado dessas ferramentas que eu mostrei. Hoje em dia eu tenho, em cada projeto, uma pasta para o Freeplane, uma pasta para os meus diagramas, para o Draw.io. Se isso tudo estivesse integrado, seria absolutamente espetacular. E pensa, pensa bem, até a prestação de contas. Que é a parte mais publicada? Para a gente, pesquisador, é um inferno. É um inferno. Então, integração, eu diria que é a wishlist. Pessoal, nós temos tempo para mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, professor Alejandro. Eu tenho um comentário, Rafael. Alejandro, eu acho que ferramentas são excepcionais. Sem isso aqui, a nossa vida fica mais difícil em termos de produtividade. Mas eu vejo que não tem uma ferramenta que depende muito do indivíduo, é a disciplina de se organizar. Infelizmente, isso que eu sinto falta. Porque se tiver uma disciplina, 50%, 60% já ajuda. Agora, com essas ferramentas, nossa, você consegue organizar muita coisa, especialmente projetos do CNPq, FAPE, especialmente, com uma vírgula falta, eles devolvem tudo. Então, nesse sentido, concordo contigo. Mas a disciplina é fundamental para pesquisadores. É fundamental. E, DJ, me permita defender um pouquinho ainda mais essa apresentação. Quando eu cobrava dos meus alunos, eu falei, olha, ser organizado, faça um treino, faça um mapa mental. Sim, 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 sim. Não rolava nada. Agora, eu tenho uma apresentação, eu digo, olha, para tal dia, você vai ter que cumprir com o que está lá, na última transparência, que é a definição da equipe. Ah, mas a gente tem que se unir com o senhor. Estamos unidos. Vamos definir a equipe. Vamos definir a pergunta. Então, quando a gente passa um material que está escrito, que não fica nas palavras, é mais difícil a indisciplina natural que todos nós temos agir. É verdade. É verdade. Exatamente. Pessoal, os alunos, mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário do Tasto aqui, pedindo para enviar os slides também, pessoal, da UFAO. Mas eu mando o lembrete depois para o Alejandro. Ah, tá bom. Tudo bem. Eu nunca compartilhei arquivos pelo Zoom. É possível? Não sei. É possível. Mas é como o Zoom, a gente geralmente liga e desliga. se você mandar por e-mail... Ah, bom. Nós temos a página no Facebook que eu ia colocar para os alunos lá, mas é... Você pode mandar agora também. Tem um file lá embaixo. Mas também fica... A gente deixa num arquivo aqui, num repositório, e eu posso passar para quem estiver interessado. Mas se quiser... Tem lá embaixo um file no chat. Eu acho que o vídeo parou. Pessoal, eu acho que o vídeo travou. Pronto. Deveria estar subindo. Tem um pouco mais de 8 MB. Pronto. Foi. Pode usar. Nós temos o aviso aqui que tem um arquivo. Chegou aqui. Então, quem quiser, já pode baixar agora. Se a gente não tiver mais... Ó, tem uma pergunta da Maria Pauletti agora. Quando o aluno chega, por onde começar? Boa pergunta. Depende. Se você vai se inserir em um projeto, torça para que esse projeto esteja bem organizado e bem montado. Se você vai começar um projeto, então, use essas ferramentas. Fale com seu orientador. O ponto zero é qual é a sua pergunta científica e com quais referências de boa qualidade você vai começar a trabalhar. Esse é o ponto zero. Eu tive uma engasgada no vídeo aqui. Travou. Mas acho que foi só comigo. Mas o arquivo chegou. Então, quem quiser pode baixar. Eu vou deixar uma cópia dele aqui também. Só para ter certeza. Ele demora um pouquinho, mas está vindo. Ok. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer novamente ao Alejandro. É importante pegar carona na experiência das pessoas, inclusive, e ver o que elas estão usando para a gente tentar chegar lá também. Existe muito autodomínio da gente simplesmente não largar toda essa parte e começar a fazer papelzinhos anotados. Eu tenho uns 20 desse em cima da minha mesa agora. Eu olho para eles e só penso no esquerdo. Mas vamos tentar focar um pouco melhor aqui. Está aqui, Rafael. Você falou do campão e eu lembrei. Diga, Vijay. Nós temos a volta, a vingança do Alejandro na semana que vem, na quinta que vem. Semana que vem nós continuamos então. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a todos. Nós vamos publicar depois esse vídeo no YouTube. Eu mandarei o link também via Facebook também para o Alejandro. Agradeço a todos então e semana que vem a gente continua. Muito obrigado então, Alejandro. Até semana que vem. Obrigado a todos vocês e até semana que vem. Tchau, Rafael. Tchau, tchau.